Previsão da semana de 24 a 30 de abril, e aí a gente encerra o nosso mês de abril. Vamos lá. Alguns medos, algumas confusões. Essa semana não vai ser muito boa, porque você fica se cobrando muito. Então, quando você se cobra, as coisas acabam não acontecendo. Então, tenha o conhecimento. Quando você parar com as cobranças, aí sim, as coisas começam a acontecer. Você tem que também confiar no lado espiritual para isso. Espiritualidade é você olhar dentro de você e ter a ação para fazer. Então, presta atenção. A mudança da semana vai ser de acordo com o que você fizer para você, as ações que você tiver. Então, faça o que você tem que fazer, para você primeiro, a consequência para os outros. Namastê.